Hoje a dica é de substrato para orquídeas, um substrato para quem cultiva suas plantas ao ar livre, pegando chuva. Primeiro é importante separar um vaso bem limpo. No fundo do vaso, ponha pedaços médios de isopor para ajudar na drenagem e no peso do vaso. A receita do substrato é composta por uma parte de pedra brita, usada em construção, e meia parte de casca de arroz carbonizada. Esse substrato permite que a planta tenha uma ótima drenagem e tenha uma umidade para ajudar no seu desenvolvimento, facilitando o enraizamento. A planta deve ser colocada com sua parte traseira encostada na lateral do vaso, para que haja espaço para ela crescer ao emitir próximas brotações. Após isso, é só preencher com um mix de casca e brita. A mistura precisa estar úmida na hora do plantio. Para obter um bom resultado, é importante realizar o plantio quando a planta estiver emitindo raiz. Dessa forma, irá garantir o enraijamento. Faça adubação com o adubo de preferência após terminar e deixe em local fresco para adaptação. Uma outra opção é colocar a planta no vaso, preencher com pedra brita e na parte de cima do vaso. Adicionar uma pequena quantidade de casca de arroz carbonizada, formando uma cobertura. Esse método garante que as raízes fiquem mais livres, perfeito para a casa.